Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Acabou de acontecer a performance da Rihanna no Super Bowl, no Halftime, que ela comandou neste ano. A princípio eu queria fazer uma reação, mas eu lembrei que esses vídeos costumam ser muito protegidos, né? E não quero correr o risco de perder minha reação e meus comentários, porque meu vídeo pode cair por conta das imagens do show da Rihanna, né? Então eu vou trazer aqui minhas impressões, alguns comentários sobre o que eu senti vendo este momento ali da Rihanna fazendo o retorno dela. E eu já gostaria de convidar você também a fazer parte aí, comentando o que você achou, ok? Então bora lá! Bom, gente, então, o show foi incrível, né? A primeira coisa que eu posso falar sobre esse momento foi que é um show incrível nível Rihanna, né? Ela voltou com tudo. Desde o primeiro frame, na hora que mostrou ali o rosto dela, naquela encarada que ela deu na câmera, eu vi que ela não estava para brincadeira mesmo, né? E eu gostei muito também das filmagens de drone. Então, logo no início, a gente viu que teria uma filmagem diferenciada, porque o drone estava no closet no rosto dela e se afastou, revelando ali todo o cenário. Foi incrível. E foi um susto ver a altura que a Rihanna estava. Simplesmente, eu não percebi se ela estava com alguma coisa que amarrasse, né? Com algum cabo de aço, alguma coisa do tipo, porque é muito natural que ela estivesse, mas eu não percebi. Eu acho que ela estava ali, literalmente, em cima da plataforma flutuante e eu achei, assim, eu fiquei apreensivo. Então, foi uma performance, um show que deixava a pessoa, assim, apreensiva, aflita o tempo todo, porque era muito arriscado, né, gente? Mesmo com os cabos já era arriscado, imagina sempre. Vamos falar sobre essa questão das gravações, porque a transmissão foi muito ágil na mudança de capturar as câmeras, né, dos drones, das câmeras fixas. Então, ficou uma dinâmica bem legal para a performance. Deu uma dinâmica, inclusive, que lá no palco, eu acredito que não rolou muito, né? Porque, como nós vimos, foi uma performance mais minimalista, né? O cenário era muito bonito e eu acho que ela ganhou muito por apresentar algo tão futurístico, tão inovador e promissor para os próximos shows e que é uma ideia que eu acho que ela vai levar o mérito completamente, por mais que já existam shows que usam esses equipamentos, essa estrutura mais futurística. Mas, no caso da Rihanna, apresentar isso no Super Bowl foi bem impactante, porque o show do Super Bowl geralmente é um espetáculo com muitos elementos, né? E o da Rihanna foi mais simples nesse sentido, né? Aquela passarela vermelha mudava de cor porque houve algumas mudanças ali, mas, em geral, ela apareceu mais vermelha. E também as plataformas flutuantes ficou muito inovador, ficou assim, genial. A gente ficava ali olhando, observando. E a gente, o tempo todo, nas flutuantes e no corredor de baixo, todo o balé incrível, coreografado e tudo mais. E, bom, esses são aspectos mais técnicos da performance, né? De forma que eu observei de fora. Sobre a Rihanna em si, o primeiro impacto vendo ela foi muito bom, sabe? Eu vi que ela tava de volta no olhar dela, pegando fogo, como a gente gosta de ver a Rihanna. Mas, em geral, eu acho que ela morna. Não sei vocês. Eu achei que a questão de movimentos ali, ela tava um pouco limitada. Teve a questão da gravidez da barriga, que eu não sei se ela vai confirmar, mas as pessoas já estão dando como certo uma gravidez anunciada ali. Tenho medo de afirmar, mas não vou negar que eu também estou pensando sobre isso. Será que ela tava grávida? E será que, se ela estiver grávida, justifica o fato de ela estar um pouco mais morna? Não sei. Mas a questão é que o show foi um pouco mais morno, sim, e eu espero que seja uma gravidez, porque o impacto dessa notícia já viralizou, né? Se não for uma gravidez, vai ser um balde de água fria aí em todo mundo que tá noticiando isso e comentando. Mas, talvez, seja um motivo pelo qual ela reduziu ali a questão dos movimentos e focou mais na questão estética da performance. Uma outra coisa polêmica que eu reparei, houve playback mais de uma vez, muitas vezes, porém, eu não sei se foi tudo playback, não sei se teve partes ao vivo. Eu tenho a sensação que em alguns momentos foram live vocals, mas na grande maioria foi uma gravação que ela ia ter feito antes, que foi o que tocou ali, e eu achei desnecessário, né? Já que ela tava mais limitada na questão de dança, de coreografia, talvez seria possível entregar 100% live, né? Mas é comum no Super Bowl acontecer isso, até porque eu acredito que o nervosismo, o nervosismo, ele, olha, ele faz cada coisa, então, pra se resguardar, pra garantir que saia insperfeita a questão vocal, até porque não tem só o fator da pessoa poder errar, né? Mas também o fator de ser um estádio e alcance, pode ocorrer erros no microfone. Imagina se o microfone falha uma coisa dessa, no momento daqueles? Ia ser um fracasso, né? E nunca aconteceu, justamente por conta disso. Acho que tá ficando cada vez mais comum essa preparação quase que total antes do show ao vivo. Não vou dar desmérito pra Rihanna por conta disso, até porque a Shaquira também fez, a J.Lo também, Madonna, enfim, muitas pessoas fizeram, então, pra uma diva como a Rihanna, muito natural, né? Porque o show dela foi grandioso. E pra fechar essas primeiras impressões aí sobre o halftime da Rihanna, eu notei que houve uma questão, assim, muito simbólica, não sei se vai impactar os próximos shows e, enfim, quando uma grande diva for convidada, né? O status de diva da Rihanna é comprovado pela quantidade de hits que ela tem, né? Nos Estados Unidos, então, nem se fala. Ela é uma das maiores, enfim, ela é realmente uma potência. Mas só que o show dela, ela quebrou um pouco esse estereótipo de diva. Quando o Super Bowl convida uma diva, já é, assim, claramente esperado um espetáculo que tenha trocas de figurino, que tenha remixes, que tenham convidados. É uma coisa já de tradição, né? Mas a Rihanna quebrou completamente isso, essa expectativa nossa. Então, ela entregou um show onde só ela apareceu, não houve convidados. Ela quebrou muitos, muitos, muitos rituais que já existiam. Então, eu achei isso tão, nossa, inovador. Eu achei tendência, sabe? Porque não é só porque é diva que tem que entregar um show. E o público quer ver de uma diva, né? Ela tem as próprias liberdades criativas dela. Então, ela focou numa questão estética fortíssima para a performance e abandonou todo esse, essa base que as outras cantoras já deixaram para um show, um parâmetro, né? Eu digo mais é nesse sentido, um parâmetro de divas que já existia. Então, a Rihanna quebrou completamente, criou uma tendência. Eu acho que pode até pegar, porque foi uma entrega visual, assim, bem impactante. A questão do drone ali, o shot final dela lá em cima cantando Diamonds e a plateia por trás. Gente, aquele frame ali merece um prêmio, entendeu? Porque foi lindo, foi genial. Eu nunca tinha visto um frame tão bonito em nenhum show, tá? Então, foi muito bem pensado. Eu gostei bastante. E agora eu gostaria que você também deixasse suas opiniões aí nos comentários, tá? Comente aí para a gente continuar a conversa logo mais, que eu tenho certeza que a gente tem muito assunto sobre a Rihanna daqui para frente, ok? Então, por hora é só um grande beijo e até o próximo.